Seu corpo não sabe a idade que você tem. Será que é verdade? Qual a idade do seu corpo? Como é que você vive a sua vida? No que você acredita? Você acredita que a sua mente é responsável pelas suas atitudes e por você ser jovem sempre? Ou você pode concordar comigo que de acordo com o que eu trato o meu corpo, de acordo com o que eu cuido do meu corpo, eu posso determinar o meu presente e o meu futuro? Trabalhamos tanto, né? Uma vida inteira para arrecadar recursos para poder depois aproveitar a vida. E muitas vezes quando chegamos no ponto mais importante em que vamos tentar aproveitar a vida, nós usamos todo o dinheiro adquirido para cuidar da nossa saúde. Saúde não se negocia. Saúde não é um negócio. Saúde é o fator determinante para nos manter vivos e bem. Qualidade de vida hoje é algo que mais se preza. Você pode escolher em ter 80 anos e ter um corpo de uma pessoa jovem, de uma pessoa de 30, de 40. E você pode ter 30 anos e ter um corpo de uma pessoa de 60, 70. O teu corpo é o teu habitat. Tudo que você ingerir, tudo que você fizer, vai contribuir para a reação dele. Pessoas sedentárias têm mais propensão de doenças futuras e de não conseguir ter qualidade de vida. E pessoas que praticam esportes, se alimentam de forma adequada, estão tentando, fazendo uma prevenção, que é algo que hoje se fala muito, prevenir doenças para um presente e um futuro melhor. O que você quer fazer na tua vida? O que você quer fazer com o teu corpo? Como é que você está agora, no momento? Você está preocupado com os prazeres? Tão somente? Ou você está preocupado em ter qualidade de vida e vida saudável? Você tem coragem de mudar a sua vida? Ou você diz, não, já fumo há 40 anos. Pra que que eu vou largar agora? Você sabe que a escolha é sua. Não minha e nem mais ninguém. Eu mudei a minha vida aos meus 33 anos. Depois de 20 e poucos anos eu parei de fumar. Eu passei a fazer muitos esportes, uma alimentação saudável. E posso dizer que hoje sou muito mais feliz. Eu fiz essa escolha. E você? Vai fazer a sua? Ou vai esperar que algo aconteça com o seu corpo para tomar as providências que você poderia ter tomado antes? Faça a sua escolha. E aí E aí E aí E aí Tchau.